Um tema de grande interesse é a gastronomia. E nesse universo gigante de alimentos e bebidas, um ícone que persiste há séculos e ainda determina tendências, são os mercados públicos. Eles podem ser chamados de mercado central, mercadão, mercado de bairro, mercado gourmet, o nome não importa, para nós o que vale mesmo é conhecer um pouco mais das oportunidades que eles oferecem, dos traços culturais e da identidade local que alguns deles exalam. Esse é o AmpliaMundo, o canal que veio para transformar negócios, ideias e projetos em experiências incríveis. Eu sou a Jaqueline e essa conversa é sobre um mercado público diferente, que inovou no seu espaço e conquistou o gosto de um público super exigente. Você vai conhecer como ele foi pensado e porque esse negócio deu certo e se tornou um atrativo turístico em Curitiba. No próximo vídeo nós vamos conversar com a empresária e também com a consultora que criaram esse projeto autêntico e inovador e ele pode sim servir de exemplo para outros empreendimentos. Elas nos contam em detalhes, informações valiosas e muitas delas que respondem perguntas como por que os mercados públicos são cada vez mais os queridinhos dos turistas? Como eles impactam positivamente na valorização e na promoção da diversidade cultural do local? E por fim, quais oportunidades para negócios locais eles criam em quaisquer cidades? E se você gostou desse tema e acha que pode melhorar ou desenvolver o mercado público na sua cidade, você não pode perder o nosso próximo vídeo. Até lá! Você pode acessar tudo isso e muito mais em ampliamundo.com.br e também nos canais Amplia Mundo nas principais redes sociais. Mundo! 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 A CIDADE NO BRASIL